Música 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 Ai, não vai... Vai que você tomar banho, você vai poder tomar banho. Calma, calma. A gente, a galera, você não tá precisando. Deixa eu tirar a foto aqui. Calma, mulher. Dá pra mim, dá pra mim. Olha, gente, vem lá, é, 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 é. Vamos lá, tira a foto aqui, vai, velho. Poder, não encheu. Vai, vai, vai. Vamos lá, gente, a galera aí. Eu vou te dar careta a cane de vocês not��는. Sim Allez, teCIas. Vai, 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 vai. Vai, vai, vai. Cuidado? Vamos lá. Não sei, mas pode você ver. 原ờ? Carreta. Obrigada, galera. Obrigada. Gente, a Vilma vai dar um abraço para a Natália. Vocês não assistiram? Gente, peraí. Boa noite de autógrafo para a Natália, para a noite da UFC. E a Vilma está se preparando para esse momento emocionante. Obrigada. 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 Tá bom? Tá bom? Tá bom? Tá bom? Comê lá na sua casa? Eu quero que você quer que eu vá comer na sua casa. Espera aí, ó. Ela está me chamando para comer lá na casa dela. É melhor você ir, tá, Natália? Você vai querer que eu vá comer lá na sua casa? O que vai ter para o almoço? Você vai fazer para a Natália? Filé minha. Você que vai fazer? É, arroz. Você vai fazer para a Natália? Eu vou comer, então, ó. Já tá licença. Já tá licença. Já tá licença. Já tá licença. Obrigada.